. 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 Vai Paulão! Vai Paulão! Bora Paulão! É sua! Bora Paulão! Aaaaaah! Porra, muleque! Vão! Vai pra pra ele! Deixa a mão! Bora Paulão! Aaaaaah! Aaaaaah! O que é lá? Bala nessa porra! Próxima luta